...do nosso chanela aberta e adivinhem só, estamos a celebrar, não é VAC, quase antecipado, o nosso aniversário da TPA que vai ser na quarta-feira, no dia 18, e não podíamos deixar ter aqui no nosso palco o Donquinha. Donquinha, boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem? Graças a Deus. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Donquinha, vens assim com os óculos a combinar com o maluco. Certo, certo. Hã? Certo. Certo. Olha, Donquinha, qual vai ser a música que vamos ouvir? O contentor. Oh. O contentor agora não é mais do maluco, agora é de todos. Oh. Ai é? Sim, porque muita gente vai no contentor a apanhar ferro para vender, lata, garrafa. E é esse que conta a tua música, não é? É essa música que eu escrevi. Muito bem. Ih, não estás sozinho? Boa tarde. Sim, estou com... Boa tarde. Está tudo bem? Graças a Deus, estamos bem, graças a Deus. Olha, queremos saber o teu nome. Meu nome é Chupaná Lata, peço perdão. É, meu Deus. É seu... Pronto. O nome é artístico. Artístico, não é? Ok, está bom. Vais cantar com o Donquinhas, não é? Sim, sim. Muito bem, pessoal, nós vamos encerrar com a música do Donquinhas. Não faz mal. O Donquinhas, que é também aqui da nossa... Quantos anos de TPA, Donquinhas? É de outubro, faço 30 anos. 30 anos de televisão pública de Angola. Sim, sim. Muita história para contar e Donquinhas também canta e, por isto mesmo, tem a responsabilidade de hoje de encerrar o nosso Janela Aberta nesta roda dos cambas com os funcionários da televisão pública de Angola. Estamos a dizer bye bye, estamos a dizer bye bye, Angola. Vamos estar de volta amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado. É sábado. Eu queria voltar amanhã, mas pronto. Vamos estar de volta na segunda-feira, a partir das 15 horas e esperamos por todos vocês aí desse lado. Reforço aqui um beijinho novamente para todos os funcionários da televisão pública de Angola que diariamente dão o seu melhor, independentemente de todas as dificuldades e de todas as adversidades que, pronto, cada um de nós tem também na sua vida pessoal, mas quando cá chegamos é para pôr a mão na massa, literalmente, e fazermos com que as coisas aconteçam para que você desse lado possa ter o melhor da informação e do entretenimento aqui no canal favorito de todos os angolanos. Bye bye, até segunda-feira. Vamos encerrar com Donquinha. O título da música é... No Contentor. Vamos a isto. E a Donquinhas, os malucos já não apanham nada. O Contentor é um maluco. 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 Kipa é o lado, kipa é o ferro, kipa é a garrafa, kipa é o lata O contentore não é só pra maluco, porque eu vejo tanta gente Daí é tirar os solucos, pra sustentar a família Dos ferro e a caracaça, são mombos que dão a tacumbu São bido dos mamadu, em Angola, Moçambique São bismo que dá com bu, chupa na lata no movimento Vamos limpar a Luanda, ai é tão pesada No contentore, no contentore, no contentore, no contentore No contentore, o contentore, o contentore Eita, está na casa No contentore, no contentore, vamos limpar a Luanda Vamos limpar a Luanda Ah sim senhora O lixo é no contentor Tem cabidão com nena Vamos limpar a Luanda Donquinha tem dois o curioso da família Gores E a reação do estúdio Está na casa No contentor No contentor No contentor No contentor No contentor No contentor Vamos limpar a Luanda Vamos limpar Vamos limpar Vamos limpar a Luanda Vamos limpar a Luanda Vamos limpar a Luanda